Olá amigos torcedores do Brasil e do mundo, sejam todos bem vindos novamente ao canal Futebol Invicto, eu sou o Damião Cardoso e esse é o quadro apresentando os clubes de futebol do Brasil, onde toda semana eu trago aqui a história de um clube de futebol profissional brasileiro que esteja ativo ou inativo, então se você gosta de futebol, eu já lhe convido a se inscrever nesse canal para que você possa acompanhar aí os nossos próximos vídeos que vão ser postados aqui, e então meus amigos torcedores, que no episódio de hoje vamos novamente aí até a região Nordeste do Brasil, mais precisamente aí o estado do Ceará, vamos apresentar aqui a história do Em Casa e antes de começar a contar a velha história desse clube, primeiro eu gostaria de convidar vocês para conhecer nossas redes sociais, o Facebook é Futebol Invicto e o Instagram é Futebol Invicto Oficial, recado dado, vamos então conhecer a história do Verdão do Caleri. O Em Casa é um clube da cidade Juazeiro do Norte, no interior do estado do Ceará, o seu nome completo é a Associação da Esportiva Recreativa Cultural Em Casa, esse nome é o acrônimo de uma indústria de Juazeiro do Norte chamada Indústria e Comércio de Algodão Sociedade Anônima, as suas cores é verde e branco e o seu mascote é uma espécie de periquito, o papagaio, tem como padroeiro o Padre Cícero. Manda suas partidas de futebol no estádio Mauro Sampaio, apelidado de Romeirão com a capacidade para mais de 10 mil pessoas, fica localizado na cidade de Juazeiro do Norte e pertence à Prefeitura Municipal. No entanto, em virtude de reforma do estádio iniciada em 2019, o Verdão do Caleri tem mandado seus jogos no estádio Naldão, no município de Barbalha. Possui rivalidade com o Crato Esporte Clube, mas o seu principal rival é o Guarani Esporte Clube, time da mesma cidade, no chamado Clássico do Caleri. Ante a temporada de 2020, já foram disputadas 115 partidas. O Icaza tem uma pequena vantagem, já que ganhou 37 jogos, enquanto o Guarani venceu 32. 46 jogos terminaram empates. Para entendermos a história do Icaza, antes, porém, precisamos falarmos do Icaza Esporte Clube, fundado em 1963 pelo industrial Teodoro de Jesus Germano. O Icaza chegou a ser campeão cearense em 1992, título dividido com Fortaleza, Ceará e Tiradentes. Ainda conseguiu a proeza de disputar vários campeonatos nacionais, inclusive o campeonato brasileiro da Série C e Série B. Mas, infelizmente, no ano de 1998, o clube foi extinto por conta de uma ação judicial movida por um ex-atleta. A indenização girava em torno dos R$ 30 mil. Depois desse processo trabalhista, o clube faliu. No dia 7 de janeiro de 2002, foi criada a Associação da Esportiva Recreativa Cultural Icaza, uniunda do antigo Icaza Esporte Clube. No mesmo ano da sua fundação, afiliou-se à Federação Cearense de Futebol, adquirindo o direito de participar do campeonato cearense da segunda divisão. A Federação Cearense de Futebol não reconhece a gremiação como sucessora do Icaza Esporte Clube. Com isso, o Icaza deixa de contar em sua galeria de títulos a conquista do estadual de 1992. No ano de 2003, ganhou a segunda divisão estadual, subindo para a elite do futebol cearense. Já na primeira divisão, conquistou três vices campeonatos estaduais 2005, 2007 e 2008. Com as boas campanhas no cearense, garantiu vaga na Série C de 2005 e Copa do Brasil de 2006, as primeiras competições nacionais no clube. O verdão do carerinha, entretanto, em 2009, o clube juazeirense terminou o campeonato estadual ocupando a última posição, sendo rebaixado à segunda divisão estadual, mas no ano seguinte foi novamente campeão, voltando a configurar na primeira divisão. Apesar de ter amargado uma queda para a Série B no estadual de 2009, o Icaza realizou uma expressiva campanha na Série C do Campeonato Brasileiro, chegando às semifinais da competição, o que lhe garantiu acesso para a Série B de 2010, repetindo o feito do Icaza Esporte Clube, que havia disputado essa competição em 1984. Após conquistar essa façanha, as três próximas temporadas seriam muito importantes para a história do clube de Juazeiro do Norte, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. Por exemplo, em 2010, sobre o comando do treinador Flávio Araújo, o Icaza fez um ano quase que perfeito. Além de ter sido campeão da segunda divisão do Cearense, a equipe conseguiu um satisfatório 12º lugar na Série B do Campeonato Brasileiro. Entretanto, em 2011, o Verdão fez uma campanha muito irregular. No Cearense, conseguiu apenas a oitava posição na classificação geral. E na Série B, a principal competição da temporada, terminou entre os quatro rebaixado para a Série C, com 47 pontos entre 38 rodadas. Já em 2012, após fazer uma péssima campanha no Cearense e enfrentar graves problemas financeiros, o clube deu uma gigante volta por cima ao conseguir o vice-campeonato brasileiro da Série C. Mas, uma vez, o clube de Juazeiro do Norte estava na Série B nacional. No ano de 2013, montou um elenco que faria, até então, a melhor temporada de toda a sua história. Na Série B, o clube fez uma campanha, até hoje lembrada, após ficar 14 rodadas entre as melhores equipes da segunda divisão. O Icaza conquistou a quinta colocação da competição, ficando apenas a um ponto do acesso para a Série A. Infelizmente, em 2014, foi rebaixado para a Série C e, em 2015, veio um novo descenso da Série C para a Série D. E, por fim, para completar a péssima fase em 2016, além de ficar sem divisão nacional, o Icaza voltou a ter um novo descenso, só que agora para a segunda divisão estadual. Na temporada de 2020, o Verdão do Caio Li consaga-se tricampeão cearense da segunda divisão, retornando à elite do futebol cearense em 2021. Termina o jogo, o Icaza é campeão cearense da segunda divisão. Termina o jogo, dois para o time do Icaza, zero para o time do Crato. O Icaza é campeão cearense da segunda divisão. Conquista, vitória, dois a zero para cima do time do Crato. Algumas curiosidades. Você sabia que a CBF poderá pagar mais de 50 milhões de reais ao Icaza? Isso devido a uma ação movida em 2014, alegando que o volante Luando Figueirense, clube quarto colocado da Série B de 2013, havia escalado de maneira irregular em uma partida contra o América Mineiro. Segundo os dirigentes cearense, Luan ainda estava inscrito no Metropolitano, ou seja, o jogador ficou acabando com dois contratos ativos ao mesmo tempo, algo que é irregular. Com isso, o clube catarinense deveria ser penalizado com perda de pontos, o que haveria vaga para o Icaza ficar entre os quatro times que subia para a primeira divisão. A maior goleada até então em jogos oficiais foi 7x0 em cima do Itapipoca no campeonato estadual da segunda divisão de 2018. Já o seu maior revés aconteceu em 2008, quando perdeu para o Criciúma por 6x1, jogo válido pela Copa do Brasil daquele ano. Até a temporada de 2020, as principais campanhas de destaque foram as seguintes. Tri vice-campeão do campeonato cearense da primeira divisão, quinto colocado no campeonato brasileiro da Série B na edição de 2013, vice-campeão brasileiro da Série C na temporada de 2012, e oitavas de final da Copa do Brasil no ano de 2009. No ranking nacional de clubes da CBF, encontra-se na posição 173, com 235 pontos, ranking referente a 2019. Considerando apenas os títulos conquistados a partir de sua nova fundação em 2002, o verdão até a temporada de 2020 já possui nove títulos, sendo eles tri-campeão da Copa Integração 2007, 2008 e 2009, uma Copa Fares Lopes em 2014, tri-campeão da Taça Padre Cícero 2014 e 2015, e tri-campeão do campeonato cearense da Série B 2003, 2010 e o mais recente em 2020. O verde vale do carinho, é a bandeira do nosso esquadrão, o verde vale do carinho, é a bandeira do nosso esquadrão, desfraudada sobre a maior torcida, nossa corrente de mão em mão. O verde vale do carinho, é a bandeira do nosso esquadrão, desfraudada sobre a maior torcida, nossa corrente de mão em mão. Meu padre nos canados do céu, é mais um craque a hora, meu verdão, A pé nos conduz a vitória, Ikasa é eterno campeão, Eita aí meus amigos torcedores, mais uma história sendo apresentada aqui no canal Futebol Invicto, dessa vez foi a história do Ikasa, aí no estado do Ceará. Se você gostou desse vídeo, já dá um like, compartilhe com todos os seus amigos que gostam de futebol, E o mais importante, inscreva-se em nosso canal caso você ainda não seja inscrito Amigos torcedores, se vocês quiserem ajudar o canal Futebol Invicto Eu peço a vocês que assistam nossos vídeos até o final Pois com essa ação, vocês estarão ajudando bastante aqui o canal Então meus amigos torcedores, eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos e até o próximo episódio Transcrição e Legendas por Quintena Coelho